Olá galera, aqui eu tô fazendo mais um vídeo de Runoff King pra vocês e hoje, vou fazer um vídeo diferente, tá? Vou trazer aí alguns heróis em cada posição, de cada lane, na minha opinião, tá? Não tô falando quem é o melhor, não tô situando a esse, pronto, tem que usar, não. Tô falando aqui de um parrudo, eu considero o melhor em cada posição, beleza? Minha opinião, não tô citando a Team Lister, não tô criando nada, só tô dizendo que é a minha opinião. Vamos começar aqui com a rota tank, tá? Tank, você pode jogar no top lane, pode jogar como suporte, tá? Você não necessariamente precisa jogar suporte. Então, vamos situar aqui o melhor tank, pra minha opinião, na top lane, é o Arthur, sem dúvida, tá? Vou clicar aqui, né? O Arthur, cara, além dele ser, ele é um tipo guerreiro, é um tipo tank, ele tem uma passiva muito boa direção de vida, tá? Um alto dano e tem um controle incrível, tá? Tem velocidade que dá meio que um stun com dano, tem aquele dano em área, tem aquela ult que é muito forte, tá? Pra mim, ele é o melhor top lane, tá? É a minha opinião, a minha opinião. Segundo lugar aí é o Fera. O Fera, cara, eu acho ele muito forte, mas ele é jogado como suporte, tá? Ele é na posição, junto com o ADC, ele faz um estrago. Cara, o Fera é muito forte, mano. Esse bicho tem uma ult muito forte. Para quem não precisa usar a mana pra cima dele, você consegue aumentar rápido dentro do ataque básico. Então, você pode usar duas skills, o Taro usar mais duas skills. Cara, é incrível. O bicho é muito, muito forte. Põe aí na mão de quem sabe jogar, ele não morre. E jogando o boot lane, tá? Agora, vamos lá pro top, que é um dos heróis que é muito, muito utilizado, porém, pouco sabe jogar, que é o Ada, tá? O Ada, simplesmente, simplesmente, é incrível, tá? Ele tem... ele é imune, ele consegue ter um autocontrole. A ult dele parece ser ruim, mas você consegue estabilizar totalmente uma TF, tá? Controlar, segurar, usar como escape. Ele é muito forte, porém, ele é muito utilizado na jungle também. Cara, para. Ele não top lane, sabendo jogar, ele é incrivelmente forte. Eu vou citar esses três, tá? Mas não falando que os outros tanques são ruins, tá? É... longe disso, mas esses aí são os mais tops de jogar, tá? O Lubo não fica atrás e o Poo também não fica atrás. Porém, Arthur ata na rota top, é muito, muito forte, tá? Guerreiro. Vamos lá falar de guerreiro. É... temos guerreiros do tipo assim e guerreiros... É... tank, né? Guerreiros que pode jogar no top. Eu já falei do Arthur, que ele é tudo guerreiro, mas... Mestre Ancião, ele exala do tipo guerreiro top, tá? Você tá aqui com o guerreiro, você consegue fazer Mulan top, você consegue fazer One top. Sim. Até o guard de tigre. Mas o Mestre Ancião, ele domina o top lane, tá? Ele é incrivelmente forte. Se eu saber jogar com ele, ele consegue resistir. Você consegue ter um controle de lane incrível com ele, tá? Agora, o guerreiro Jungle, mano. Jungle, o Musashi, ele é bom. Jun-Ao, Jun-Ai, ele é bom. Agora, Zilong e o Wing são fortes demais na Jungle, tá? Se você faz Jungle com o Wing e faz Jungle com o Zilong, cara, ele é incrivelmente forte, tá bom? Não deixando o Musashi atrás, que o Musashi também é um dos heróis mais utilizados na Jungle. Mas o Wing e o Zilong é muito, muito forte. Falando de novo, é minha opinião, tá? Não necessariamente tô falando que é isso que tem que usar, tá bom? Minha opinião. Assassinos, já citei os que eu falo já numa classe, não vou repetir, tá? Que nem é o Wing. Agora, Assassino Jungle, cara. Incrivelmente, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Príncipe de... O Príncipe, vou falar Príncipe aqui. O Lan e o Zing, mano. Zing é o bicho. O Lan é destruidor. O Príncipe é cabuloso, tá? Esses três na Jungle, como jogar, jogar de assassino. Para tudo, cara. Esses três é incrível, mano. Zing é top ban, tá? Zing é top ban. Lan é ban, vai algumas vezes. Mas esses três são incríveis. Mas o Wang também não fica atrás, tá? O Rei Macaco não fica atrás com o Wang. Porém, entre eles, eu prefiro os três. Príncipe, Lan e Zing. O Lan, o Wang é muito forte. Ele é muito forte. Porém, o Zing, ele destrói o jogo muito rápido, tá? O Jungle tem que ser muito forte no começo. E o Wang é muito pra late game, tá? Agora, pra ele game, o Zing e o Lan, cara, o Príncipe são muito fortes, velho. Se você só vai fazer uma rotação, conseguir fazer o objetivo no começo, você destrói o jogo, acaba o jogo em oito minutos, tá? É só controlar a lames, controlar os objetivos e ganhar uma TF. Acabou. Vocês vão ter mais forte, vão ter mais ouro que dá mais item com mais nível. É só juntar e puxar na TF pra ganhar o jogo, beleza? Não tô falando que os outros heróis são ruins. Só tô situando o que eu gosto, o que eu considero, tá bom? Bom, cara, top mago, Angela. Vou até falar aqui, Angela e pronto. Angela tá lá, top ban, tipo o Zing, top ban, ban, ban mesmo, tá? Para tudo, tá? Tá lá, ban nela. Se não der ban nela e o cara pegar e souber jogar, ela acaba com oitenta por cento da TF praticamente, mano. Outro mago que é muito bom, tá? Zing, Kian, acho assim que fala. Cara, outro mago que se desse mais ban é banaria, tá? Entre os magos que eu acho que considero top pra se jogar no mid lane é a Angela, Zing, Kian, tá? Só um pica. E a Princesa Gélida, tá? Fora isso, os outros magos são bons. Milady é ótima, tá? Porém, ela tem que saber jogar, não é saber jogar, ela tem que saber se enquadrar. Porque aqui faz diferença numa TF. Nossa, a Princesa se acertar a ult com o stun dela é incrivelmente forte, tá? É incrivelmente forte. A Angela, cara, a Angela, ela tem imunidade, a ult dela dá escudo. Cara, ela é incrivelmente forte. Mas eu acho que aquela ult em área aqui com o stun também é muito, muito forte, tá? Eu não vou citar todos os magos aqui e colocar, ah, esse aqui tá em sua posição não. Porque eu não tô colocando posição, tá? Eu tô citando os que eu acho melhor. Vai na rota. Logicamente, você pode jogar demais. Logicamente, você pode jogar de Ganjiani, tá? Que ele não é esse herói que ele não é ruim. Mas ele sobrevive de ult, tá? Se você conseguir sair da ult dele e esquipar, acabou. Acabou o herói, entendeu? Ele é muito forte, cara. Eu odeio jogar contra ele. Mas ele não tá entre os meus tops, beleza? Atirador é minha lane preferida. Pode ver que eu tenho todos os atiradores, menos o juiz, né? Eu ainda vou pegar ele e vou completar todos os atiradores desse jogo. Mas aqui os top mesmo, sem dúvida. Rui, top 1. Com sorte, o top 2. Lady Sun, cara. Quer jogar de ADC? Quer ficar craque na rota? Quer ajudar o time rápido? Precisa evoluir? Cara, os três é forte. O juiz também é bom. Ele tem stun, cara. Sempre que eu jogo com ele, às vezes eu esqueço. Eu falo, putz, somente o seu juiz ficar bom, mano. Se ele tá quase no ouro que você, farmando bem, ele te mata. Porém, que eu acho que tem um controle em grupo maior, mano. Com sorte, o cara. O bicho é muito forte, mano. O Rui, cara. Se jogar atrás de dois tanques. Tá lá um ator no top. Um fera no suporte. Cara, um mid lane daniara. Ele fica atrás dos dois tanques. Ele só nem precisa da habilidade. Nem o tal. Ele só fica apertando o botão de atirar, velho. Ele é incrivelmente forte. E vamos pra última. Suporte, mano. Qual suporte você acha? Roubado, porrudo. Cara, não vou mentir. Vou citar aqui Iaria, né? Cara, Iaria, na mão de quem sabe jogar, deixa o herói quase imortal, mano. Quase imortal, cara. Consegue jogar, vai jogar muito, velho. É tipo duas vidas o cara tem, tá? É muito forte. É Kui. Kui, acho que Kui que fala. Ah, e a Sumbi? Cara, a Sumbi é boa. É ótimo. Mas nada supera Iara e Kui, cara. Cara, Kui é muito, muito, mas muito apelativo. Ele puxa o oponente. Ele tem um out que dá controle. Até mais que demora, tá? A animação da out demora. Porém, você usa o Glacial. Acho que é seu item. Que dá eslouos. Puxou o Glacial e lutou GG, cara. O cara é kill, é kill pro seu time. Fora que é só você ter paciência, né? Esperar a contagem certa de ter alguém do lado. Se você puxar, quem tiver do lado, o Mago ou a DC, já mata quem puxa. Dependendo de mim, vai puxar a Tanka. Mas já dá muito dano, dependendo de um herói que você puxar, tá? Os outros heróis não é ruim. Eclipse Letal é ótimo. Não é ruim. Dá pra se fazer top 5 Eclipse, tá? Mas ele não ganha lane. Ele é só um suporte no top que se você precisar, vai estar lá na partida. Mas, pô, compensa. Compensa por causa da ult dele. Por causa das skills dele. Ele consegue ajudar o team, tá? Mas ele é um personagem assim. Cara, deixa ele no top. Deixa. Deixa ele no top. Deixa ele farmar. Se tiver perdendo lane, ele perde a lane. Ele vai pro mid. O jungle, quando ele pegar a ult e não for um tanque no top ali. Uta, deixa o jungle pegar a kill, tá? Aí, depois no TF55, mano. Você tá até com o mestre dos sonhos. Um Eclipse ou uma Yara em um Eclipse, cara. É bom. Ainda mais, se você usar... Se você for... Se você joga só suporte, pra dar uma ideia pra você. Sobrou a lane no top pra você. Cara, Eclipse ou fera. Ah, você joga suporte, tem um todo. Eclipse ou fera, mano. Ainda mais se for uma Yara. Uma Yara, ela é um personagem a menos que dá uma vida a mais, tá? Vai ficar 4 na TF, ela vai dar uma vida ali e tal. Vai ajudar um pouco, mas... Vai precisar de alguém com controle. Mano, Eclipse, ela tá forte, mano. Muito forte. Eu gosto dele na top, mas... Vejo pouca pessoa jogando bom com ele na top, tá? Joguei com 3 caras que fez top com ele. 3 ligas diferentes. Só um. Um que fez o que eu falei. Ele perdeu a lane, ele não aguentou a lane. Só que no final, né? No mid game, ele... Destriginou, cara. Ele blincava na DC, ele já blincava, voltava na DC, nós já matava, tirava um dano, né? Um dano no time. Já saía, já... Ficava pokeando o mago quando nós já ficava batendo no tanque atrás. Cara, ele ficou tipo 2 barra... 10 barra 15, vamos falar assim. O cara se sacrificou, mano. Mas é o papel dele, cara. Eu tô jogando muito suporte no top, eu vou fazer essa linha de frente. Por causa da minha ult, por causa da minha resistência, tá ligado? E nós conseguimos ganhar os TF, mano. Tem TF que só ele morria. Não que nós ganhávamos TF, tá ligado? Só ele morria, mas nós conseguíamos sair. Ele conseguia... Esse cara jogou demais, velho. Jogou muito bem. E é isso, galera. Essa é a minha opinião. Não tô falando que os outros heróis é ruim, tá? O mestre dos sãs é muito bom, a humanidade na anti dele e tal. Mas são heróis que você... O mestre dos sãs é muito bom jogar em duo, tá? Ele tá com duo. Porém, Kui, cara. Kui é estraga. Você tá ali, todo mundo olhando pro outro. Aqui vai puxar a briga. Tem uns caras tão vindo aqui, vai puxar a briga. Pô, puxei o cara. Tiramos um. Vamos pra cima? Vamos. Cara, muito bom. E a Yara também... Eu vou escolher o melhor do time, entrar ali. Vou ajudar o cara e já faz um estrago. Cara, o vídeo não é rápido, não tem muito efeito e tal. Aquele estrago é um vídeo, só a minha opinião mesmo. Gostou? Comente, cara. Se você concorda comigo, você acha isso, você não acha isso. Eu quero ver a opinião de vocês. Eu não tô dizendo que isso é o certo. Ô, cara, você é maluco que você tá falando errado. Não, mano. Essa é a minha opinião. Opinião se dá, tá ligado? Eu tô só falando. Não tô citando. Ah, é uma regra que eu tenho que usar. Minha opinião, beleza? Tamo junto. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, comente aqui a opinião, tá? Mas, por favor, deixa o like pra fortalecer. E sim, eu vou trazer as minhas opiniões, o meu jeito de jogar aqui, que nem já tô fazendo a VM Play. Eu espero que vocês gostem, tá? Tamo junto.